Olá, everyone! Eu estou de volta! Voltei! Você está ok? Vocês também? Espero que sim! Guys, lembrem que nós estávamos falando sobre nossos sentimentos e emoções. Vocês se lembram que nós começamos a falar um pouquinho sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos? Lembram? Olha aqui! Olha a imagem aqui! Aqui nós temos algumas faces. Do you know? Emojis, os emojis, eles representam o que são as nossas emoções, né? Então, olha só que legal! Here we have angry. Ai, look his face! Ele está tão bravo, né? Happy, sad, depressed, motivated, scared, shocked, upset. Tem vários sentimentos, né? E é bem normal nós nos sentirmos assim no decorrer do dia, né? Tem dia que a gente está um pouquinho feliz, mas é de repente a gente fica triste. É normal. Mas lembra, sempre que vocês se sentirem em alguma coisinha diferente, conversa com o adulto, tá bom? So, look, today we have an activity. Are you ready? So, here, look what you have to do, guys. It's really easy. Here we have different faces. Look how many faces do we have here. Cada carinha representa uma emoção, né? E olha o que vocês vão ter que fazer. You have to color the face using the right color, you know? So, for example, for the happy faces, you must use purple. Para as carinhas felizes, happy, pintem de roxo, purple. Surprise! Para as carinhas surpresas, you must use brown. For the sad faces. Para as carinhas tristes, yellow. The angry ones. Para as carinhas bravas, assim, very angry. Use red. Sleep. E para as carinhas que estão com sono, use pink. Hungry. Sabe quando bate aquela fominha? Para as carinhas que estão com fome, use orange. Bored. Para aquelas que estão entediadas, you're going to use black. Tired. I'm so tired. Use blue. Eww. Quando você está doente, sabe? Você está doendo, hein? You're going to use green. Eww. For the scared. Pra medo. Oh my gosh, oh my gosh. Use gray. Ok? So, remember, you must color the faces using the proper color. You're going to use happy, feliz, purple. Surprise. Surpreso. Brown. Sad. Triste. Yellow. Angry. Muito bravo. Red. Sleep. Sleep. Ai. Pink. Com sono. Pink. Hungry. Com fome. Orange. Bored. Oh. Entediado. Black. Tired. Cansado. Oh my gosh. Blue. Ill. Doentinho. Green. And scared. Com medo. Gray. Ok? Cinza. Então pintem todas as carinhas. And that's all. Have fun. Bye guys. See you later. Bye bye. Tchau!